Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos gravar pra vocês a nossa rotina andando de skate à noite sozinhas. E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! Isso mesmo, pessoal! Eu e a Manu vamos andar hoje de skate sozinhas e à noite. Isso mesmo, gente. Por que a gente vai andar de skate? Porque tem muito tempo que a gente não anda de skate na rua. E a gente ficou muita saudadinha de cima. É, a gente só anda aqui, ó, por aqui em casa. Tá, tipo, assim, ficando chato. E lembrando, não é skate, é long. Eu sempre falo skate, não sei por quê. Eu também, gente. Inclusive, eu tô querendo comprar um skate, hein, eu e a Manu. Muito boa o que eu sou, né? E nós vamos andar sozinhas, só que a mamãe tá gravando o nosso vídeo. Só que é o seguinte, a mamãe e a papai vão no supermercado e vão passar e deixar a gente lá na UFV, né, Manu? Gente, eu tô com medo de cair e de ficar sozinha. Real, gente. Ainda mais à noite, mano. Mas, pelo menos, eu vou estar sozinha com a Mi. É verdade. É, gente, olha, e o supermercado, ele é lá na UFV também. É, eu tô muito perto. Eu tô muito perto, gente. Então, assim, as meninas vão ficar lá na rua, andando, e nós vamos lá no supermercado fazer a compra. E quando acabar de fazer a compra, eles voltam pra nos buscar. E vamos embora todos juntos. Isso mesmo. Tá com medo, Li? Manu, eu tô com muito medo, porque teve uma vez que a gente tava andando de longe e passou uma moto atrás da Manu, gente. A Manu teve que sair correndo. Olha, gente, se vocês ficarem me fazendo medo, eu não vou deixar, não, hein? Não, vai dar super certo, não vai acontecer nada, gente. Vai dar super certo, Amara. Então, bora pro vídeo. Bora. Pessoal, eu e a Manu já estamos aqui na UFV e os nossos pais já foram lá pro supermercado. Gente, que medo. Gente, é sério. Tá um pouco escuro, mas tem algumas luzes, assim, mas eu ainda tô com medo. Porque é o seguinte, não tem ninguém aqui. É verdade. A rua é toda nossa. É, faz uma festa aqui. Gente, eu não sei se eu vou querer ver se eu morro, porque se eu machucar aqui sozinha, gente, o papai e a mamãe não vão estar aqui. Vai ter só a Milena pra ajudar. É verdade. Eu caí e... Milena, não consigo levantar a Ian. E agora, o que eu vou fazer? Meu Deus, vamos pegar uma planta, tipo aquele lixo de aventura. Vamos cobrir, isso aqui ajuda. Gente, vai ser péssimo. Tem umas coisas assim, né, Manu? Tá, então bora... Olha, eu vou andar. Tá. Olha, eu vou filmar a Manu andando, gente, né? Vamos deixar ela ser a primeira. Tá, vai andando. Tchau. Olha, gente, é a Manu andando. Tchau, Manu, toma cuidado com o carro e com a moto. Milena, fala se você tá andando. Manuela, toma cuidado. Tem um morro aí, hein? Ninguém sabe o que pode chegar aí. Gente, a Manu tá indo muito lento. Agora eu vou no meu, né? Pessoal, a Manu voltou. Ela ali, olha. E agora eu vou pegar o meu skate pra mim poder andar, tá? Vou filmar enquanto eu ando com vocês. Olha, tá aí, a cara... Gente, sério. Ai, meu Deus, um carro. Manu! Manu! Gente, sério, eu tô com muito medo, gente. Sério, eu juro pra vocês. Eu tenho muito medo de andar sozinha. Pessoal, agora eu e a Manu vamos subir o morro pra gente poder descer, né, Manu? Sim, eu tô com medo. Vamos embora, gente. Vai, pode ir na frente. Uh! Gente, sério, meu maior medo são os carros. Tirando isso, tô muito, 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 muito good vibes. Vai, Mil, tô com medo. Be bad, it's not too bad, it's not too bad. Uh! Agora, Manu, dava pra cantar aquela música. So keen to them. Uh! Muito good vibes. Nossa, parece que é a lua, Mil. Tá muito bonita a lua. Tá mesmo. Vou mostrar pra vocês a lua, gente. Olha aquilo ali, gente. Tá muito bonita, tá muito diferente. Tá, subi mais um pouco o morro. Acho que eu vou descer daqui. Daqui já tá ótimo, já tá ótimo daqui. Né, Manu? Vem, vamos descer do lado, uma da outra. Vamos? Sim. Pode primeiro. Ai! Ai, gente! Sério, já faz muito tempo que eu não ando de skate. Calma aí, deixa eu me controlar. Uh! Estou amando esse vlog, gente! É! Ai, confesso que eu já tô mais tranquila, entendeu? Papai e mamãe estão lá no supermercado e é isso. Tá de boa. Então, gente, agora eu que tô segurando. A Bita ali. E é isso. Agora a gente vai subir pra gente... Eu vou descer de novo. É. Muita velocidade. Uh! Muito top, gente. Muito top. Malu. Malu, peraí, Malu. O que é isso, Mil. Gente, tem uma pessoa ali sentada. Ah, Mi, acho que não vai fazer nada, não. Vem, vamos. Mas tá sentada ali? O que que tá, hein? Malu, não tá fazendo nada, pessoal. No escuro, no meio do nada, sentada ali do nada. Ué, ele pode estar querendo... Não tá olhando a gente. Tá não, Mil. Tá? Tá sim, Mil. Tá mexendo no celular. Vem, vó. Parece medrosa, Mi. Não, sério, eu não quero ficar aqui. Então, onde é que a gente vai? A gente desce, mas vai lá, vem. Ah, vai descer o mo... Mil, o que que você quer fazer? Um segundo. O que que eu vou fazer, Mil? Gente, eu vou descer ali porque a gente tá vendo uma pessoa ali sentada. Ela do nada, mano. Ele também tá me escondendo lá, Mil. O que tem? Ah, no escuro. Essa hora, a pessoa tá lhe mexendo o celular sentada. Gente, sério. Não, não vou subir mais, gente. Não vou subir mais. A pessoa tá olhando pra gente, mano. Manoela, corre. Vem logo, Manoela. Eu tô com medo, mano. Gente, é sério. A gente tá aqui sozinha. Tô com medo agora. Ah, mamãe e papai nem tá com a gente, Manoel. Calma. Gente, é sério. Mas a gente tá bom, Mil. A gente tá bom. Mano, é sério, mano. Mi, tem que ligar pra mamãe? Será que liga? Eu acho que... Eu acho que eles ainda estão falando como. Não, pensa bem. Se a gente ligar pro mamãe e papai, eles nunca mais vão deixar a gente sozinhos aqui. Vamos falar assim, nossa, as meninas não conseguem ficar sozinhas em nenhum lugar. Ai, Manoela, eu tô comendo uma moto. Milena, agora você não vai nos roubar, Manoela. Manoela, eu tenho medo, Mano. É, o cara se olhou pra gente. Não, o pior é que o cara tá ali até agora. Será que a gente tá aqui antes? A gente não viu ele, Mano? Ah, Mi, eu vou subir. Só um pouquinho, Milena, vem. Mas não é sério. Mi, é pra ver o que tu tá fazendo, né, Milena? Tá bom, então vamos lá, Mano. Não vou chegar muito perto, não. Ele pode ver. Aqui tá bom, aqui tá bom. Cadê ele? Ali, gente. Ai, Mano. Tô com medo, Mi. Mas não é ali agora, Mano. Não sei. E o que tá acontecendo? Milena, corre. Desce! E agora? E agora? Mi! Eu tô descendo, mas eu tô com medo. O que a gente vai fazer? Eu tô descendo, mas eu tô com medo. Mi, o que a gente vai fazer? Fala sério. Ah, eu não sei, Mano. Mi, liga pra mamãe. É sério. Liga pra mamãe. Mi, ele tá parado na rua. Liga pra mamãe. Por que não? Mi, liga logo, Mi. Não tá querendo atender. Liga pra mamãe, espera. Vai dar certo. Já tô ligando. Não tá querendo atender, gente. Mi, para de zoar, Milena. Liga pra mamãe. Eu não tô zoando, eu te juro. Não tá querendo atender. Milena. Eu não sei o que fazer, Mi. Ah, ele tá descendo. Mi. Ele já tá esticando perto. Mano, ela tem um carro vindo. Mi, pede de dobrar esse carro. Vou pedir. Mi, é a mamãe. Mi, é a mamãe. É a mamãe o que faz? Pega o skate. Pega o skate. Pessoal, a gente já tá aqui dentro do carro, né, Mano? Isso mesmo, gente. Até agora eu tô com medo. Mano, sério, eu tô bem. Entendi o que que aconteceu, né? Tinha um cara nos seguindo. Um cara todo de preto, do nada. Ele tava mexendo no celular lá sozinho à noite. E aí a gente tava descendo de skate e ele foi vindo atrás da gente. Sério? Sério. Você tem que comer? Ele falou alguma coisa com você? Não. Não, ele não disse nada. Gente, não alguém tá caminhando, fazendo esporte, não? Eu não sei. Ah, esse aí mesmo, Mi. É esse. Ah, esse daí? É esse aí. Ah, mas esse cara aí tá com o lado de caminhar. Ele tá aí caminhando, né, não? Mano, eu não sei. Eu só sei que ele tava mexendo no celular. E depois a gente foi mais pra baixo no ano de skate e ele seguiu a gente. Mas ele seguiu vocês mesmo? Ou ele só tá andando? Não. Ele só tá andando atrás da gente, ué. Então foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no fundo dos nossos corações. Tchau, tchau. Mano, eu nunca mais quero andar de skate sozinha.